Música Quem fala sobre este assunto agora é a Márcia Sussbacher, que é coordenadora de demanda escolar da Seduc. Muito bom dia, professora. Bom dia. Então, agora do dia 14, começou ontem, até o dia 31, estão abertas as inscrições para o ingresso no ensino fundamental, na educação profissional, no ensino médio. Então, a gente chama atenção para todos que necessitam entrar na escola, ingressar na escola, para os alunos que completam seis anos até 31 de março, e também, 31 de março de 2014, e também para os que necessitam vaga no ensino médio, na educação profissional, no curso normal, que é o magistério, que fiquem atentos a esse período, que vai até o dia 31 de outubro, para fazer as inscrições. E onde é que estão sendo feitas as inscrições? As inscrições, elas podem e devem ser feitas prioritariamente no site da Secretaria de Educação, ou seja, a pessoa pode fazer essa inscrição na sua residência, não precisa se deslocar, e não tendo essa possibilidade, pode procurar uma escola estadual para fazer essa inscrição também. Independente dessa escola ser a escolhida ou não? Independente de ser a escola de preferência, a escola que pretende estudar. E nós temos também algumas regiões, onde nós temos alguns municípios, que são 14 na realidade, onde nós temos centrais de matrículas em parceria com os municípios. Nesses casos, também as escolas municipais estão dentro desse processo, e também uma escola municipal pode-se buscar informações de orientação, inclusive fazer a inscrição. A documentação necessária para essa inscrição? Nesse primeiro momento, é importante que a pessoa tenha o documento em mãos, para não informar, não se enganar na hora de prestar alguma informação. Mas não precisa apresentar, porque é um período de inscrição. Então, é importante saber o endereço completo, a data de nascimento estar preenchida corretamente, porque é um dos erros mais comuns. As pessoas preencherem o ano, ao invés de preencher o ano da criança ou do adolescente, o ano de nascimento, preencher o ano em vigência, no caso 2013. Então, fica muito atento a essa situação de preenchimento. Qualquer alteração, como o sistema é informatizado, qualquer alteração nas informações, pode acabar dando um problema na hora de encaminhar para alguma escola. E quando, na verdade, deve ser divulgado o resultado dessas inscrições? As inscrições, elas estão acontecendo agora, depois ocorre uma designação a partir de critérios estabelecidos, que variam do ensino fundamental para o ensino médio e para a educação profissional. No caso do ensino fundamental, a prioridade é a preferência, não tendo vaga na preferência, é a proximidade. No ensino médio, são as escolas de preferência e qualquer situação a mais, a gente encaminha para alguma escola onde ainda resta a vaga. E isso ocorre até o período próximo ao estabelecido com matrícula, que é de 2 a 10 de janeiro. E as designações estarão disponíveis, as pessoas poderão acessar a partir do dia 1 de janeiro de 2014, para ver qual a escola que recebeu a designação. Além do mais, se informar como endereço, tiver um endereço eletrônico, informando esse endereço também receberá um e-mail antes do período de matrícula. Agora, em 2012, quantos alunos foram matriculados na rede estadual de ensino e qual a expectativa para esse ano? É de aumentar esse número ou não? Nós não temos tido um aumento de procura porque a população está diminuindo, então não dá para imaginar que nós vamos ampliar a inscrição porque a população está em decréscimo. Mas a gente tem tido em torno de 200 mil inscrições a cada ano e a matrícula é em torno de 110, 120 mil desses inscritos. Porque outros tantos, que fiquem fora do período, acontece a cada momento, possibilidade de inscrição. Obviamente que não é o ideal. O ideal é que as pessoas procurem a inscrição e façam a matrícula no período estabelecido. E a partir daí se garante vaga a todos, nós não temos tido problema de falta de vaga, eventualmente nós temos alguma dificuldade em relação à preferência, mas isso é uma situação minoritária porque a maior parte das pessoas consegue vaga na sua escola de preferência. Agora é importante destacar o prazo para inscrição, né professora? A inscrição vai até o dia 31 de outubro. A gente pede aos pais, pede aos próprios adolescentes que fiquem atentos a esse período, porque isso não só vai melhorar a possibilidade de conquistar uma vaga na escola de preferência, como também vai facilitar a organização. Vá que alguma região necessite de abertura de alguma turma, alguma parceria com o município, enfim. A gente tem mais possibilidade de organizar todo o sistema quando a inscrição acontece dentro do período, que é até 31 de outubro. A gente pede para as famílias realmente buscarem cumprir esse período. A gente pede para as famílias.